E aí pessoal, quero relatar aqui mais uma reclamação em relação a estrutura e organização governamental, tá certo? Estou aqui no complexo do metrô Eldorado e o pessoal da Transcom está ali, ó, multando a torta e a direita, porque aqui não pode estacionar, tá certo? Só que é o seguinte, isso aqui é um complexo de transporte coletivo e muita gente não tem como estacionar aqui, ó, porque antigamente a última via lá do metrô era disponível para carro pequeno, hoje tem quatro vagas ali, ó, dois, quatro, seis vagas ali para automóvel e não pode parar, só que não tem onde parar. Onde é que você vai parar aqui? Lá no bairro Camargos? Lá no Água Branca? Está aí a prefeitura arrumando um jeito de arrecadar mais dinheiro, tá certo? E não tem como entrar e sair desse lugar. Aqui, ó, complexo do metrô. Daqui para lá só estacionamento, só pode parar táxi. O que que acontece é o seguinte, uma infração de trânsito é uma infração de trânsito. Não tem vaga para parar em lugar nenhum, lugar nenhum. Tá certo? Então, se você vem buscar um parente no metrô, se você parar aqui dois minutinhos para ver se o parente chegou ali, a trânsito está aí te multando. Só que não tem vaga de parar, não. Não tem lugar de parar nesse... Aqui. Aquelas seis vagas ali, ó, só estão disponíveis para quem vem pela Via Express, inclusive. Não tem como chegar nela se você vem do Água Branca, vem da cidade industrial. Ok? Tá aí. Contagem a sua estrutura e lógica, onde o governo te põe na ilegalidade. Vamos ver. Aí, ó, metrô. Aqui no metrô, ó, só pode entrar coletivo. Dali para lá, só pode entrar coletivo. Tá certo? Então, essas vias internas aqui são todas reservadas para ônibus. E aí não tem opção. Simplesmente não tem opção. É isso aí, gente. Até mais. É isso aí, gente. E aí, gente.